Aí galera, eu tô com o grog, mas eu gosto de falar com vocês. Esse é o efeito anestesia. Esse aqui, o cara não tá muito ruim. Agora hoje, quinta-feira brava, é só comer e dormir. Vou dormir, né, por causa que o efeito do negócio é bravo. Aí já flicou aqui, ó. Um pouquinho na veia. Você vai descer aqui, virar aqui, que eu vou passar ali em frente o povo. Você pode dar manhã, só na obra. Boca seca. Falei dupado. Mas aí eu não sei o que eu tô falando, vou passar na obra aqui. Ah, vai passar na obra. Para os caras verem. Você vai parar só o carro perto. Não, vou parar não. É uma obra aqui aí, ó. No banco que a gente tá pintando. Não, vou parar não. Vamos ver se decidiu a cor. É isso ali, ó. Aí. Aí, ó. No caso agora o corpo tá molinho, sem condição de... Tem condição alguma agora de trabalhar. Ainda morre de moto, né? É só pesando. Vou pegar em casa, vou... Pode passar, Vini. Pode? Nada. Vou vangar. Você vai fazer de gostoso pra mim. Que? Você vai fazer de gostoso. Vai ser. Vai ficar na hora. Eu, gente, eu sou muito agitado. Vai ser ruim agora. Eu vou lá na cama, debaixo do edredom. Eu gosto de acordar cinco horas. Eu gosto de estar nas almas cedo. Viu o que tá acontecendo. Mas hoje... Sossega a leão, hein? Não foi tudo aquilo, né? Mas... Para que levando, que dá um paque, né? Que levando, é... Aí, um dos copinhos muito ruim. Falando molinhão, aí. Tá até viajando aqui no celular. Já... Deixou de gravar um monte de coisa falando aqui. Não era uma dor na barriga, muito... Que dava de vez em quando. Eu tava meio rindo, né? Agora... Nem um tempo que não deu, mas... É agora que eles já não saíram. Aqui não pode parar, não. Não pode parar, não. Que era pra voltar pra primeira. Ahn? Pra voltar pra primeira. Não, não só no comando. Do caramba. Vocês confiam, gente? Na mulher que pilota? Aí, ó. Eu tô em chio. Tem muita mulher que dá chapéu em homem. E até na pintura, hein? É, gente. Não é só no volante, não. Vamos embora pra casa. Galera aí, ó. Chegamos em casa. Vamos... Bora dar aquela repousada. Gabizinho, acho que até tá até dormindo. Mas cuida da saúde, hein? Peraí, que eu vou te descer, hein? Não. Ó, por aqui, ó. Acho que dá. Cris. Alguém! Galera, vamos ficando por aqui. Pegar alguma coisa aí. Como é efeito do remédio. Falou, galera. Deixa eu ver aqui. Falou, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima vídeo. Hoje, agora, é só dormir o resto do dia, viu? Puxando. Fui. Alguém. Alguém.